Oi gente, tudo bem? Eu sou a contadora de histórias de hoje e vamos ouvir um conto que é o mais impressionante e estarrecedor de todos os tempos. Vamos começar. Era uma vez, no episódio anterior, o Galactus que queria destruir a Terra. Ah, não. Espera um pouco. Esse aí é o devorador dos mundos? Homem de ferro, não provoca-se. É, Galpira Estelar, cabeça de lata. Galactus é todo poderoso, com tanta energia cósmica quanto os planetas nos universos. Aham, se liga. Ae, Tampinha, gostei do chapéu. Quantos canais pega aí nessa coisa? E aí, Thanos? É, mas num cara grande como você, o capacete fica ótimo. Ah, me poupa, cabeça de concho. Ele nem tá olhando pra você. É como se a gente não fosse nada, entende? Estes petiscos são horríveis. Sem vida. Meus araus, por que a Terra não foi devidamente preparada pra minha chegada? A culpa é minha. Antes, você era um dos meus melhores araus, no Regret. Saiba que eu nunca te perdoei por me abandonar. Não atrase mais o seu lugar de galáxias. Nunca mais! Mas por que comer a Terra? Ela é incrível. É quente e fria, úmida e seca, verde e marrom e azul e cheia de humanos maravilhosos. Então, a gente procura outro planeta na galáxia. Um desabitado. Tem um planeta perfeito bem aqui. Acha que o grande demorador de planetas vai pular uma refeição? Mas pra onde você for? Oh, esses humanos são insignificantes. São como formigas no meu piquenique. É? Se eu fosse uma formiga no seu piquenique, conseguiria fazer isso? Ainda é fraquinho, pelo que vejo. A Terra não está no cabeado. Já chega de malcriações! Saia! Oh! Não me diga que a gente ganhou! Nada disso. Sinto que ele teletransportou os arautos pra milhões de anos-luz daqui. E pra onde é que foi o Homem-Anão? E pra onde é que foi o Homem-Anão?